Pensa de um mundo que tem que preparar Sempre com ações que falam lá Com ação de Deus Aos amigos por aí Conselhos vazios, mas cheios De palavras vãs Que grande emoção Mentiram ao seu jovem coração Mas nunca é tarde não Sai da escuridão A noite e a nova manhã A mesma casa tem Portas abertas E suas festas A noite e o irmão Parece sonho, mas nem a distância me engana O coração de quem ama Não pode esquecer Meus papos e fracos tropeçóis O olhos que brilham e choram Pai, eu sei querer Mas vim para acertar Bem-me, dá-me de novo aqui ficar Pai, só mesmo que onde passei E a nua e a nua e a nua Filho e o senso Sem certo e carente De amor Que o Senhor Lhe dê a mão E o morte de novo O caminho Para o que é nascer De novo proceder Na paz perfeita e pela comunhão Nunca é tarde não Vai dar isso de um nível A morte de novo A morte de novo Não pode ser Melhor A vida da casa tem Todas abertas E suas festas A vida que vai ser Melhor Alguém Nunca é tarde não, sai da escuridão A novo dia, nova manhã A vez na casa tem portas abertas E suas certas amiguinhas